Vocês vão ver um canal diferente, é um cara nota 10, assim, eu me divirto uma besta assistindo seus vídeos, cara, já te falei isso em outra oportunidade, mas reafirmo aqui, é muito engraçado assistir aí seu material, porque você tem uma edição e o canal fica show de bola e é legal. É diferente do que a gente encontra por aí nos outros canais do YouTube e não é que um seja melhor que o outro, é que são diferentes e a gente acaba... Boa noite meninas, meninos e outros, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de julho e eu vou fazer um vídeozinho aqui rápido para fazer um agradecimento aí. A gente, ao longo desses quilômetros rodados de moto e algumas horas de vídeos colocados no canal, a gente acaba fazendo muita amizade, né? E é muito legal isso, eu tenho dito em alguns vídeos meus aí como é enriquecedor essa experiência de conversar aí com vocês, seja através do vídeo, seja através dos comentários que vocês estão sempre colocando aí no canal. É muito enriquecedor, a gente acaba conhecendo pessoas de diversos lugares, com diversas experiências de vida, isso é muito legal, eu estou achando ótimo poder ter esses momentos aí com vocês. Então eu quero mandar aqui um abraço e um agradecimento para o Enxaqueca 883, finalmente Enxaqueca, o... A encomenda que você me mandou que eu já vou mostrar aí para a galera, chegou, chegou entre aspas, né? Porque eu tive que ir até lá o CCD dos Correios para retirar, porque não sei por qual motivo eles não estavam entregando. Então tinha lá as ocorrências de... saiu para entregar e não foi tentado entregar, teve uma vez que apareceu lá que... Tentaram entregar e não foi possível, mas eles não detalham o porquê. Mas então, finalmente hoje eu consegui pegar e fico muito feliz, gostei muito. Para quem não conhece o canal do Enxaqueca, coloca aí Enxaqueca 883, vocês vão ver um canal diferente. É um cara nota 10, assim, eu me divirto uma besta assistindo seus vídeos, cara. Já te falei isso em outra oportunidade, mas reafirmo aqui. É muito engraçado assistir aí seu material, porque você tem uma edição e o canal fica show de bola e é legal. É diferente do que a gente encontra por aí nos outros canais do YouTube e não é que um seja melhor que o outro. É que são diferentes e a gente acaba se identificando mais com um ou com outros. Mas então, acho que está no caminho. Eu, pelo menos, me divirto uma besta com o seu canal, seus vídeos. Aprendo também, acho que é esse o caminho. Então, para quem não conhece, Enxaqueca 883, 883 por conta da moto que ele tem, é uma Harley 883. Então, vou mostrar aí para vocês e aí agradecendo aí mais uma vez Enxaqueca, ó. Está na mão, chegou aqui. Eu estou mostrando só um adesivo aqui, não vou mostrar a cartinha não, para preservar aí a privacidade, minha e sua. Mas é isso aí, gostei muito e tem lugar garantido aqui já. Então é isso, chegou, parabéns aí que a arte do canal está show de bola. Outra coisa, ah, então assim, galera, dá uma entrada lá no canal dele, garanto que vocês vão se divertir também. E aproveitar aí, já esse vídeo diferente, mandar aí um salve para algumas pessoas que têm interagido bastante aí no canal. A gente acaba tendo um pouco mais de contato, né. Primeiro assim, agradecer também, né, o canal tem crescido muito, um monte de assinantes. Alguns ficam até difíceis de responder, porque estão fazendo comentários no canal em japonês, por exemplo, e aí fica difícil. E não adianta falar, ah, tem o tradutor lá, porque não sei qual o motivo, mas sumiu do meu YouTube o botão de traduzir. Então se vocês souberem, se foi alguma coisa que eu desliguei ou alguma mudança no YouTube que tem como reativar, comenta aí no vídeo, porque eu não consigo. Então, tem alguns comentários no meu canal que, infelizmente, eu não consigo responder, não. Mas é isso, o japonês, se alguém souber japonês, dá uma olhada aí nos meus vídeos, principalmente nos últimos, vê os comentários que estão lá em japonês, traduz aí para mim que eu vou fazer questão de responder, e aí você responde lá em japonês também para o meu inscrito lá. Então, um abraço aí para o pessoal do Japão, eles vão entender o Japão, vão saber que é com eles que eu estou falando. E um outro também que tem participado bastante do meu canal é o Tutoriais Gameplay. Vou virar a câmera aqui, galera. Tá aí, ó, o adesivo do enxaqueca. Motovlog, né? Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não sei se vai ficar tremida a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu abrir aqui o canal. Tem aqui... Tutoriais Gameplay, BH. Depois você me explica aí, cara, a sua estratégia. Que você é inscrito no meu canal há muito tempo, mas... Volta e meia, você aparece aqui como novo inscrito. Explica aí para a gente qual é essa teoria. Morcegão Big Bats. Grande morcegão. Tubarão RJ. Tubarão, também estou acompanhando aí seus vídeos, cara. Show de bola. Você e esse velhinho aí da Hornet, toma cuidado que esse cara é maluco, hein. Fica andando a milhão com essa moto dele aí. Não vai na onda desse cara, não. Esse cara aí é meio mala. Para quem não conhece o velhinho da Hornet aí, depois dá uma olhada lá. É um tal de New Life RJ Hornet também. Está uma tocada mais ou menos. Ele é ruim de curva, mas dá para assistir o canal do cara. Dá uma entrada lá também. Aqui, galera, ó. Do Japão, ó. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas deve ser. Pô, Vitex 81. Grande Vitex também. A gente tem conversado bastante. Júnior da 750. Dá uma olhada no canal dele aí, galera. Show de bola. O vídeo que ele postou hoje. Raspando tudo e mais um pouco. Tem que ver aí o Asphalt 42 também. Parceirão, tem comentado bastante aí no canal. Obrigado aí, Asphalt, pela participação no canal. Vitim. Vitim não está aqui não. Estou falando. Vitim, meu consultor master. Moto Baixada, galera. Também o canal deles é show. Pô, Flavinha da CB300. Cara, se vocês não conhecem o canal dela, estão perdendo. Dá uma entrada lá que vocês vão se amarrar também no canal dela. Moto PT2. Parceiro lá de Portugal também. Assinando aí o canal, participando. Vinícius da Ninja, lá de Santos. Abraço para a galera aí de Santos também. Lok MMG. Que agora virou Lok Motofilmador. Se eu errei o nome do seu canal, você vai brigar comigo, né, Lok? Mas, galera, entra lá no canal dele também. Show de bola. A gente tem, ó, Ibra da FZ6. Vocês todos conhecem. Trovão Honda. Parceirão também. Durval Careca. A Durval já está no meu canal há um ano, cara. Eu já troquei ideia com ele. Gente finíssima também. Tá Ninja, também está aí no canal. New Life RJ Hornet. O velhinho. Marshall Motovlog. Parceirão também. João Ponejo da Fazer. Um ano atrás também. Canal do Duarte. O Robert Val. Grande Val. Val JC 33. Mike da XJ. Sérgio Silva. DB Vumovie Maker. DB agora está morando lá nos Estados Unidos. Sofrimento RJ. É o Morcegão de novo. Bica 18. Bom, galera. Olha o enxaqueca aí, ó. Enxaqueca 883. Montovlog. É isso. Deixa eu virar aqui. Hoje está com 13 minutos esse vídeo. Talvez eu faça uma edição aí. Mas é isso. Então, aí. Enxaqueca. Obrigadão, parceiro. Está registrado aí. Desculpa o incômodo que foi aí. Mas finalmente chegou. Então, um grande abraço aí para todos vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.